Olha a onda, 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 olha a onda Essa é a grota do avião, se ligue o coração da onda Com pilota, a gente vai pra cá Olha a merda, quem tá batendo meu capitão A minha cabeça não chega de danção, pra daria O que é isso que eu vou pra cá, por emoção Olha a ondra, olha a onda Olha a ondra, olha a ondra Olha a ondra Olha a ondra, olha a ondra Vailar, vai lá, vaiさ inicia Te molho a ma, te molho a ma, de molho a ma Tio uma, deal, dois xixuntos Barriquinha Olha uma barriquinha Olha um caracinho przyszu moleque Olha uma barriquinha Olha o destino A minha guia É o seu pezinho Agora, agora, agora!